e aí eu vou gravar mais um vídeo aqui ó e agora tô gravando esse mini quest pra vocês para vocês gostem essa é minha primeira série vou pegar ramadeira tudo e aí a madeira 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 e aí a gente vai tentar fazer vou fazer amanhã fazer hoje mesmo fazer dois vídeos desse dessa série prometo e hoje até hoje eu tô tentando eu tô falando que esse vídeo vai acabar em 5 minutos só minha apresentação tipo assim uma coisa assim e aí e aí Calma, deixa eu pegar uma dedinha aqui Pessoal, quero que vocês deixem o like Não deixando o like aí que eu tenho o que falar com o negócio Tipo, tem um amigo meu que Tipo, eu tenho que tentar Tentar fazer um negócio Eu vou gravar um vídeo de como construir Um dragon Um chalizade no Minecraft Esse é o meu primeiro episódio Espero que vocês gostem Vou pegar uma madeira Pessoal, vou tentar fazer várias coisas Mas... Pronto Já tá tudo certo Agora o Minecraft Disable Deixa eu ver mais Minecraft Disable Pode saber que eu tô jogando Tô na nova versão Jogando pra vocês Vou fazer uma portinha Dos baús Pronto Agora vou fazer uma cazona Primeira casa No próximo episódio Eu já vou trazer a casa Feitona Pessoal Pessoal O que é isso? Esse era o começo da sacada, então vamos pegar as madeiras, deixa eu deixar bem bonitinho meus balvinhos, agora eu vou pegar esse negócio que eu estou mostrando, para vocês saberem esse vídeo vai ter 10 minutos Tem que dar a fimenta, acabou a fimenta, vou pegar mais madeira Vamos aqui, aqui tem ai Eu vou levar certo, aqui vai Vamos lá Não, não, não... Não, não... Não, não... Mas agora ele fica um do pino que... está dentro do pino... Agora ele vai me deem o pino... também vou jogar pokémon firehead também para vocês e vamos botar no comentário qual jogo vocês querem que eu jogo mais e eu já baixei pokémon firehead que já pode ser qualquer um o que que eu faço como pessoal Tchau.